Qual é a rapaziada? Tudo certo? Bom, vocês viram aí uma prévia dos setups que eu vou apresentar no vídeo de hoje que são os números 686 até os 690. Antes de mais nada eu queria só agradecer a todos vocês por mandarem aí as fotos a participação aqui para o quadro setup dos inscritos, satisfação total da minha parte de galera poder estar apresentando deixando algumas dicas para cada setup que nada mais é do que o sonho de muita gente aí completar o setup ter o seu cantinho gamer. Então muito obrigado a todos e queria dizer também quem quiser participar tem o passo a passo na descrição do vídeo, eu deixo em todos os vídeos do quadro setup dos inscritos lembrando que tem duas maneiras de você participar, uma por foto, capricha aí na qualidade delas e também segue o tutorial direitinho e a outra é por vídeo também, a mesma coisa, manda aí full HD com uma qualidade bacana para ficar show de bola aqui o vídeo do nosso quadro setup dos inscritos beleza rapaziada? Lembrar também que está rolando algumas promoções lá no site da Terabyte Shop apesar da gente estar nesse momento bem difícil, a Terabyte continua aí no trabalho né com uma equipe um pouquinho mais reduzida para evitar aquela aglomeração mas ainda assim está entregando tudo direitinho, então tem umas promoções bem maneiras galera que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tem bastante PC montado que está ainda com preços de quando o dólar estava R$3,90, então acho que é uma boa hora de aproveitar, beleza? Equipado com sensor topo de linha PMW3360 e switches LK óticos que são imunes a duplo clique e tem uma resposta ultra rápida, o Redragon King Cobra é a versão do já consagrado Cobra Croma com ainda mais desempenho e durabilidade, fique por dentro acessando os links na descrição Começando aqui galera, com o setup do inscrito Victor Piero de número 686 por essas fotos um pouco mais amplas, que a gente consegue dar uma analisada tanto ali no tamanho da mesa, quanto na parte estética nesse caso aqui do Victor Piero, o setup dele cara, tem uma mesa gigantesca que comportou tranquilamente todos os periféricos é uma mesa que tem uma profundidade muito boa, vocês podem reparar ali a distância que ele fica do monitor e apesar de ser um setup relativamente simples, ele conseguiu sim manter uma excelente organização dos cabos ele mandou essa foto aí na parte de baixo, que eu achei bem interessante ele usa um organizador de cabos em rede e pode ser uma dica bem interessante para quem não tem aquelas mesas que tem tipo uma parte de madeira para tampar a parte de trás o monitor dele é um LG ultrawide de 25 polegadas galera e como eu falei, pela profundidade da mesa dele, ele fica numa boa distância desse monitor então eu acho que não é o ideal ali para essa distância talvez o D29 se encaixaria melhor, mas mesmo assim é um bom monitor em relação ao PC, ele usa na verdade um notebook, que é mais um notebook de escritório que vem aqui com o Intel Core i3, tem 4GB de memória RAM em relação a periféricos, ele tem aqui um teclado mecânico da Redragon, modelo Dark Avenger o mouse é um Redragon Griffin M807 que usa um sensor um pouco mais básico, talvez ele tenha ali alguns problemas de dita e angle snapping o headset também é da Redragon, o Redragon Muses H310 nunca testei galera, então não consigo opinar muito sobre ele e fechando ele também tem essas caixas de som amplificadas da Edifier, modelo R19U aqui na parte de ranqueamento, o que pecou mesmo galera no setup dele foi a parte de PC ele tem um notebook bem básico, então eu coloquei aqui o ranking geral B e como upgrades, bem óbvio né galera, um PC desktop e aí eu coloquei inclusive um PC que está em promoção na Terabyte com Ryzen 5 2600 uma placa mãe B350, 8GB de memória para começar 1660 Super, excelente placa de vídeo fontezinha de 500W e um gabinete também que comporte aí toda a configuração próximo setup é do inscrito Rafael Carneiro de número 687 a gente começa aqui com algumas fotos do PC que tem aqui no setup dele galera, tem um Core i5-9400F uma placa mãe da MSI Tomahawk Z390 são 16GB de memória RAM a placa de vídeo é uma 1660 a fonte é uma Corsair CX de 750W e o gabinete é um Thermaltake Core IP3 esse gabinete aí tem esse estilo né, todo aberto e que dá para montar ele também na parede né, tipo pendurado agora com fotos mais amplas o Rafael realmente caprichou aí nas fotos deixou de uma maneira bem ampla para a gente poder ver todo o quarto dele ele tem ali uma parte que eu acho que tem alguns consoles eu não consegui identificar e tem também a parte ali do PC dele galera e nesse caso está bonito esteticamente também tem uma organização ele não mandou tantas fotos ali da parte do desktop dele mas dá para ver ali que a mesa dele tem um espaço muito bom ele também, assim como o setup anterior tem um monitor na parede, né, instalado na parede colocou ali uma fita de LED também na mesa e, na minha opinião, está show de bola a parte estética o monitor dele galera é um AOC Sniper é aquele monitor de 21,5 polegadas que tem a resolução Full HD e é 75 Hz e o restante dos periféricos nós temos aqui um teclado da Logitech modelo G610 ele tem três mouses da Logitech da esquerda para a direita temos aí o G502 SE o G502 convencional e também o G903 o mousepad é um Logitech Power Play RGB e fechando, o headset também é da Logitech é o modelo G933 que é, inclusive, um periférico sem fio aqui na parte de ranqueamento coloquei o setup dele no Rank S galera setup realmente muito bacana e eu recomendei aqui apenas um upgrade que é no monitor é uma atualização, na verdade, né para um AOC de 24 polegadas 144 Hz mas é um upgrade aí que depende muito dos games que ele joga e também caberia aqui um LG 29 polegadas ultra-wide terceiro setup do inscrito Thiago Rafael ele mandou um vídeo então bora assistir aqui galera fala Luiz, tudo bem? e aí irmão, tudo bem? queria primeiramente parabenizar pelo teu trabalho falar que eu admiro bastante o que você faz e te acompanho aí há bastante tempo eu que agradeço muito legal pela participação começar a falar um pouquinho aqui no meu setup cara, para vocês já estou vendo que é eu ensino aqui pelo monitor é um monitor LG cabuloso, né? modelo 34GK 950F é um ultra-wide, né? esse monitor é sensacional com painel IPS a função HDR também tem e com frequência 144 Hz com resposta de 1 milissegundo um monitor muito legal ele está preso na parede com suporte com suporte de parede então deixa a estética e a funcionalidade ainda melhor falando um pouquinho aqui no meu teclado os periféricos começando pelo retocado que é um Huntsman Elite da Razer que é mecânico e ótico então ele é muito bom para game mesmo muito legal uma aquisição recente esse eu não conheço a mouse tem o 2 um primário que é o Razer Mamba Elite que é que eu jogo em competição gosto bastante de FPS e o secundário é um Logitech o G903 mousepadzinho que tem em conjunto aqui o mousepad, né? para carregar para indução tem que ver esse conjunto aqui show de bola, irmão também tem o mousebung aqui esse mousebung é genérico comprei no AliExpress mesmo mas supli totalmente nesse parece que não falem, né? que eu tenho dia a dia em termos de fone eu tenho um HyperX Cloud Revolver Revolver 2 um fone muito confortável com uma acústica excelente também tenho aqui um estúdio monitor de estúdio da marca Lezy uma marca muito boa também M1 Active 520 é o nome do modelo dele eu gostei que fica no tripézinho, né galera? fica nesses pedestais aqui ele não ocupa espaço em cima da mesa aqui do outro lado também é pedestal para fechar aqui os periféricos eu tenho dois controles PS4 que ficam ali no carregadorzinho então quando eu tenho que jogar um joguinho aí de arcade de aventura e tal eu uso eles que é a Brugada agora falando do PC em si PC que tem um Darth Vader ali dentro do PC de mutação agora está na versão final finalmente e o que tem aqui nele? tem um processador i9 9900K com o verclock a 5 GHz eu faço o verclock nele memória é uma memória G-Skill DDR4 a 3200 MHz de frequência e 32 GB a placa-mãe é uma ASUS Maximus 11 modelo CODE então é super boa essa placa para quem quer turbinar o computador e fazer o verclock é ótimo e de coolers eu tenho aqui seis coolers no total são todos da Deepcool e o do processador aqui em destaque ele é um Deepcool chama Castle 240 RGB que também para o verclock é muito bom você recebe aqui da Terabyte a placa de vídeo é uma RTX 2080 Ti do modelo ASUS Strikes já com o verclock de fábrica aquele modelo que tem o verclock de fábrica de armazenagem eu tenho no total 8 TB sendo que 5 TB é um HD normal 2 TB é um SSD da Data XPG o modelo dele é o SX8200 Pro muito rápido e também tem o que você está vendo aqui um SSD normal de 1 TB da Crucial não falta espaço a fonte é uma EVGA 1080 Gold Plus desculpa 1000 watts Gold Plus e o gabinete eu gosto bastante demorou bastante para eu encontrar um gabinete assim simples e que ao mesmo tempo seja sofisticado é um Camex CG06RB bem legal recomendo ele também para todo mundo tá ele fez uns bom aqui também tem alguns bonecos que colecionam coisas de Star Wars colecionam coisas de cavaleiros exodíacos também pequenas antigos cavaleiros exodíacos então tem toda a coleção aqui eu tinha esses bonecos que era moleque valeu falou bom pessoal acho que vocês repararam aí pelas minhas reações assistindo o vídeo do setup do Thiago Rafael o setup dele sensacional na minha opinião completar-se não precisa de nenhum upgrade talvez só uma cadeira com mais regulagens ele mandou essa foto aí da dele galera que eu não conheço a marca mas também não parece ser uma cadeira ruim então realmente o setup aí muito bom do inscrito Thiago Rafael continuando dessa vez com o setup do João Victor Mazetti pelas fotos mais amplas né galera ele não mandou uma foto muito ampla mas mesmo assim dá para ver o tamanho da mesa nesse caso a mesa tem até um tamanho bom só que o problema galera é a profundidade dele vejam que o monitor fica muito próximo de onde está o teclado e o mouse mesmo que ele coloque o monitor na parede que é algo que eu indico sempre ainda assim não ficou numa distância muito boa e o monitor dele também é de 25 polegadas da LG é um monitor mais padrão Full HD só que o tamanho do monitor para essa distância que ele tem ali talvez não fique tão confortável é claro que é uma questão de costume mas nesse caso indicaria uma mesa um pouco mais profunda além disso o PC dele fica embaixo da mesa numa espécie de armário que não é o melhor lugar para colocar um PC justamente por conta da ventilação eu sei que ele deve usar ali com a gaveta aberta mas ainda assim ali é um lugar muito fechado e pode sobreaquecer o PC dele mesmo ele tendo fãs e tendo um gabinete muito bom em relação ao Airflow falando nisso galera o PC dele tem uma configuração bem maneira é um Core i5-9400F uma placa-mãe da ASUS B360M 16GB de memória RAM placa de vídeo é uma RX 570 da Gigabyte fonte da Colgar de 500W e o gabinete é um H700i da NZXT vindo aqui para os periféricos ele tem esse teclado da Redragon que é um Varuna RGB teclado mecânico já fiz análise dele aí no canal o mouse é um Logitech G203 excelente mouse em relação ao custo-benefício mousepad na verdade ele fez um upgrade galera não é mais esse mousepad azul que está aí é na verdade um Koga V2 e vocês podem reparar nessa foto aí que é a mesma que eu mostrei anteriormente para vocês que o mousepad acaba sendo maior do que a mesa então fica um pedaço do mousepad caindo e fechando o headset é um HyperX Cloud Stinger eu coloquei o setup do João no ranking geral A e com relação a upgrades eu não acho que ele deva mexer tanto no PC quanto na parte de periféricos galera então na minha opinião o ideal seria ele ter uma mesa com um pouquinho mais de profundidade pelas minhas experiências seria mais ou menos em 60 centímetros que fica legal ali para você organizar os periféricos e também fica numa distância bacana do monitor pessoal o último setup do vídeo de hoje do inscrito Leonardo Matos que claramente é um fã do Star Wars e cara o setup dele bonitão esteticamente só deveria organizar um pouquinho melhor os cabos na parte ali de baixo da mesa a mesa dele por sinal com um tamanho bem legal e comportou todos os periféricos a cadeira não tem nenhuma marca galera ele colocou aqui que é uma cadeira de escritório presidente reclinável gamer ele misturou tudo aqui na descrição do e-mail mas de fato não tem ali marca deve ser uma cadeira dessas mais genéricas nesse formato gamer e pelo que eu estou vendo ali tem bastante ajuste em relação aos periféricos ele usa aqui um teclado da Logitech G513 o mouse é um Logitech G403 mousepad da Fallen modelo Pantera headset também é Fallen Gear mocego no caso e o monitor é um All-Ace Hero a primeira versão 144Hz monitor com painel TN mas bem interessante galera principalmente porque ele tem ajuste de altura faltou a gente falar aqui do PC que é um Core i5 de 7ª geração uma placa-mãe H110M 10 GB 16 GB de memória RAM placa de vídeo é uma 1060 de 6 GB da Galaxy fonte Corsair 6X de 550 watts e o gabinete é o Aniquilator da X-Strike aqui na parte de ranqueamento eu coloquei o setup dele no ranking geral a mais como upgrade galera na verdade só se ele quiser fazer uma atualização do kit porque em relação a periféricos na minha opinião está sensacional e aí eu coloquei um Ryzen 5 3600 e uma placa-mãe B450 mas obviamente galera é um upgrade que tem pouquíssima necessidade ainda mais dependendo dos jogos que ele costuma jogar bom rapaziada encerrando por aqui mais um vídeo do quadro setup dos inscritos se você aí gostou deixa o like e também o seu comentário a respeito dos upgrades se você tem alguma opinião diferente pode deixar aí nos comentários minhas redes sociais estão passando aqui embaixo agradecer novamente a todo mundo que tem mandado a participação e também aos inscritos que participaram no vídeo de hoje muito obrigado e é isso um grande abraço valeu e fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri